e fazendo um vídeo aqui bem rápido aqui pessoal esse vídeo aqui é daquela conta de 472 muitas pessoas falam é você quebrou a conta não quebrou pessoal eu tava operando ao longo prazo ela subiu de novo aí depois desceu foi aí a semana passada foi dar uma olhada estava bastante negativo e o moço sabe da coisa eu vou tirar né sair aí eu fiquei com fiquei com esse valor aqui na conta aí foi sabe da coisa eu vou fazer scalp como é que eu acerto muito no scalp e mais eu não gosto de scalp eu vou eu gostei ao longo prazo eu falei não vou operar scalp e vou levantar essa esse investimento vou levantar né aí eu comecei fácil operar e foi uns dois três dias da semana passada né hoje deve tá aí uns três dias três a quatro dias e acho que não tem três dias é quatro de nada é uns três dias fazendo scalp aí ela tava com esse valor aqui ó aí eu vou mostrar para vocês quanto que tá porque hoje eu fiz uns 23 dólar aí ó tá com quase 50 dólar hoje é essa continha que é aquela continha de 472 é de um canal novo que eu fiz só para essa conta vai tá aqui abaixo se você tiver interesse de acompanhar né eu também dentro desse canal novo eu fiz lá um grupo do telegram novo para dar só colocar os meus sinais na hora que eu entrar eu coloco lá entendeu eu não costumo colocar estoque quem faz seu gerenciamento de risco é você mesmo ele continha pequenininha pessoal eu de 10 por exemplo continha pequena de 100 dólar eu costumo colocar aí um stop de 10 dólar e se eu tiver operando só com 10 dólar eu nem coloco stop entendeu eu faço uma entrada buscando dólar e aí eu comecei a operar com essa continha pequenininha de 100 dólar ela já tá com esse valor dela tá uns três dias aí agora eu vou mostrar para vocês os resultados aí que eu peguei com essa continha aí né e aqui tá os resultados aí como vocês vão vocês aí ó tá vendo vou puxar aqui para baixo ó ó ó e esses são resultados dessa continha pequena né e dessa continha pequena aqui ó e essa continha pequena essa essa continha pequena pessoal lá é daquele de 4 72 não quebrou ela continua ela continua viva aí como vocês verem tá se você quiser cadastrar na corretora qual eu espero o link tá aqui abaixo tem um link de um vídeo explicando passo a passo eu nunca tive problema com essa corretora né ela tem diversas formas de pagamento e o que eu gosto mais dela que é os spreads tem a comissão tem a permanência mas mesmo assim vale muito a pena eu não tenho um bico enterrado em corretora nenhum o dia que a corretora pisar na bola eu vou ser um dos primeiros meter o pau mas por enquanto tem o meu respeito e o meu carinho por ela vou encerrando por aqui e fica sempre atento o pessoal quanto aqui nesse canal quanto no outro novo lá beleza E aí